Sábado à noite Sei dos teus erros, os meus e os teus Os teus e os meus Amores que não conheci Nasce a vida um passo atrás Quis-me capaz dos erros renascer em ti E se pintado o teu sorriso for Foi inventor, criei um paraíso assim Algo me diz que há mais amor aqui Lá fora só sem ti Eu já fui de culpa por aí Somente só Somente só Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de vez Conto até três Se quiser ser feliz É de pedir aos céus Porque este amor é meu E cedo vou saber Que triste é viver Que sinai Que amor Já nem vou mais chorar Gritar, ligar, voltar A máquina parou Deixou de tocar O fim do louco amor O que ficou depois Essa louca saudade Do que fomos os dois O fim do louco amor Eu me venho a mentir Que já deu para esquecer Que foi tudo a fingir Paixão 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 Não vais fugir de mim Serás Paixão Até ao fim Paixão Paixão Não vais fugir de mim Serás Paixão Até ao fim Paixão Paixão Não vais fugir de mim Paixão 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 Até ao fim Não pares de lutar Acaba o dia a nascer Há uma batalha a travar Só tu podes vencer Não pares de lutar Acaba o dia a nascer Há uma batalha a travar Só tu podes vencer Só tu podes vencer Só tu o podes vencer Só tu o podes vencer O garoto não pares de lutar Acaba o dia a nascer Há uma batalha a travar Só tu o podes vencer Não pares de lutar Acaba o dia a nascer Há uma batalha a travar Só tu o podes vencer Juro 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 Não pares de lutar Acaba o dia a nascer Há uma batalha a travar Só tu o podes vencer Não pares de lutar Acaba o dia a nascer Há uma batalha a travar Só tu o podes vencer Não pares de lutar Acaba o dia a nascer Há uma batalha a travar Só tu o podes vencer Não pares de lutar Acaba o dia a nascer Há uma batalha a travar Só tu o podes vencer Bem-vindos à segunda parte desta nossa grande festa de apresentação dos troféus da TV 7 Dias Tchau 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 Tchau